O motorista da carreta Baú trafegava no sentido Rolim de Moura à Nova Estrela pela RO 010 e acabou tombando o veículo próximo à linha 204. Esta é a terceira carreta que tomba em um trecho de aproximadamente 200 metros em menos de 60 dias. O motorista informou que foi desviar de um motociclista que estava seguindo o sentido a Rolim de Moura e, para não causar uma tragédia, tirou a carreta fora da via e, infelizmente, acabou tombando. A carreta havia saído de um frigorífico de Rolim de Moura e estava carregada de carne com destino à Vilhena. A carga é assegurada.